Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Eu hoje queria falar sobre licitações no período carnavalesco ou a falta delas. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, gostaria que você deixasse o seu gostei e ativasse as notificações. Veja aí qual é a ordem, né? Antes você tem que deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas eu queria também que você visse na descrição aqui do canal esse livro, que eu lancei agora recentemente pelo Clube de Autores, O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Olha só, o título do livro é O Empréstimo e o conto que dá título ao nosso livro fala sobre uma questão interessante. Lá, na página 80, o conto diz o seguinte Paranhos, sabia que pedir reserva aos seus confrades é o mesmo que aceitar que vive perigosamente. A história contada por ele caiu sobre a roda como uma verdadeira bomba. Rapidamente se espalhou pelo shopping e em seus mais diversos recintos. Dali para o bar Titanic, em seguida para a praça de alimentação. Pouco depois, celulares começaram a disparar ligações e torpedos. E dali a pouco, mais todo o mundo político tomara conhecimento da novidade. O assessor governamental devia estar mesmo muito indignado para abrir o bico a respeito de assunto com tamanha carga destrutiva em plena corrida eleitoral. Logo em seguida, na página 81, na página 83, aliás, você vai ver o seguinte anunciado aqui do nosso conto O Empréstimo. Quando diz o seguinte, um dos assessores do governador honorato diz o seguinte O professor Aladino Paranhos foi de uma irresponsabilidade sem tamanho. Ele simplesmente declarou em meio a uma série de velhos e desocupados no café berlinense do Capital Shopping que V. Exª não está seguindo viagem em busca de empréstimo coisa nenhuma, que tudo não passa de uma grande farsa, que o objetivo de todas essas viagens internacionais é de usar os malotes diplomáticos para transportar dinheiro para o exterior. O empréstimo e outras narrativas surreais. Você pode adquirir pela internet, aquisição por demanda. Desculpa aí, tá bom? Eu termino falando muito, mas olha, adquira por demanda no site do Clube de Autores. O link está logo aqui embaixo. Você pode comprar o seu volume, o exemplar físico, ou pode adquirir também o exemplar virtual. Você baixa o PDF e pode ler aí no seu tablet, ou então no seu computador, enfim. Existem uma série de aplicativos, dispositivos para que você adquira o seu exemplar virtual. Mas eu gostaria muito de você adquirir isso porque são muitos outros contos. Nós temos aqui, na verdade, nós temos nesse livro uma série de contos. São vários aqui. Mas vamos falar sobre o carnaval e as licitações, tá bom? Eu dando uma olhada neste sábado, desde o sábado de carnaval que eu estou dando uma olhada na internet. E eu percebi que, na verdade, não tem absolutamente nenhuma licitação prevista para este período de carnaval no site do Tribunal de Contas do Estado. Dei uma olhada, en passant, em passagem, nos demais sites do governo do Estado é impossível, né? Porque quase nunca está no ar. Mas dei uma olhada no da APPM, não vi. E também, que é o Diário Oficial, não oficial, né? Porque esse Diário Oficial é uma graça e uma farsa. E dei uma olhada também no site da Comep, né? Que é onde tem lá os Diários Oficiais do Estado. Enfim, onde a gente pode olhar com mais tranquilidade, com uma certa facilidade, eu vislumbrei nos sites eletrônicos e eu vi que não tem nada publicado. Do dia 15, apenas em diante, é que se vai fazer licitações. Talvez motivados pela crise. A falta de dinheiro, a falta de previsão orçamentária, não é? Os prefeitos municipais e o próprio Estado do Piauí sem recursos para fazer licitações. Mas antigamente, em anos anteriores, quando trabalhando diariamente na imprensa, jornais, emissoras de rádio e televisão, eu dava uma olhada nesse site e estava lá. Data de carnaval, feriado de tiradentes, até na Semana Santa eu já cheguei a denunciar licitações sendo realizadas no Estado do Piauí. A Secretaria de Saúde, na época daquele deputado famoso, por suas trapalhadas, né? Por suas mutretadas, ele chegou a realizar uma licitação de 34 milhões de reais para a reforma do Hospital Getúlio Vargas no dia de sexta-feira da Paixão. E que é uma reforma que nem ficou pronta, né? Quando eles inauguraram, como deboche, porque eles são debochados, ele botou lá a reforma quase pronta do HGV. Esse dinheiro, e não gastou só 34 milhões, não, gastou 44 milhões. Esse dinheiro daria para fazer um outro dois HUTs, o Hospital de Urgência de Teresina. Daria para construir dois só na reforma, foi o que eles gastaram. Licitaram 34 milhões na sexta-feira da Paixão, ainda gastaram 44 milhões. Quando fomos entrevistar Sua Excelência e o Governador do Estado, que é esse mesmo que está aqui hoje, com seus ares de Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro, ele disse, não, mas a gente tem que trabalhar mesmo, é no sexta-feira da Paixão, é no sábado de Aleluia, veja bem o tamanho do deboche. Depois eles refizeram a licitação, ele me processou, dizendo que eu estava divulgando a imagem negativa, tentando associá-lo à corrupção, dá vontade de gargalhar, né? Pois bem, eu olhei no site, nos sites, não vi. Quer dizer, isso é uma mudança de cultura, política ou é falta de grana propriamente dita? De todo modo, é importante registrar que não há fatos relacionados a licitações previstas para este período carnavalesco nos sites diversos, tanto em municípios quanto o Governo do Estado. E aí, isso me deixa feliz pela minha participação como jornalista, pela minha participação como cidadão, fiscalizando as ações do poder público aqui do Estado do Piauí. Eu sei que, diante disso, muita gente deixa até de gostar da gente, fala mal, nas repartições públicas, quando a gente chega, fica olhando atravessado, porque o que eles gostariam mesmo era de fazer as licitações irregulares, era de transgredir as leis, desviar o dinheiro público, como, aliás, parece ser, não é só uma questão de gosto, e também não acho que seja uma questão de cultura, porque senão estaria disseminada entre todas as pessoas, e a gente sabe que a maioria das pessoas é de honestidade extrema nesse Estado e nesse país. São algumas pessoas apenas, e essas algumas pessoas, infelizmente, fazem toda a diferença porque tem um poder muito grande, mas é com insistência, é preciso continuar lutando como estamos fazendo, como faço, como fazem muitos jornalistas do bem, e aqui nós praticamos o jornalismo do bem. Eles nos tiram do rádio, nos tiram da televisão, nos tiram dos jornais, e a gente continua assim mesmo, nem que seja como fez Deoclésio Dantas, como fez Davi Caldas, como fizeram tantos outros jornalistas, lutando de maneira corajosa, de maneira até audaciosa, porque nós precisamos ter a audácia da esperança, e esta é uma afirmação do presidente Barack Obama dos Estados Unidos. Ele escreveu, inclusive, um livro com esse título, A Audácia da Esperança. Nós precisamos ter a audácia da esperança de transformar para melhor a sociedade brasileira, a sociedade piauiense. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal e ative as notificações. Vamos melhorar, aumentar as nossas visualizações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!